Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia É nóis! Ok, teste de control geral bom Oh, saparrão assassinar, hein Vamos com as cartas mais sólidas por enquanto Aqui é melhor, Cavalinte é bonzinho Todas essas são uma bosta Uau Todos esses são uma bosta Porque a abominação Faz uma coisa Sai do controle A abominação é bem podre também Provavelmente vai me zoar Esse aqui também é uma merda Vamos com a abominação Forçado, derrível pra Aladina é bom, hein Mas eu não teria uma arma específica Além do meu poder heróico Vamos com o acumulador Esplicador Webbling, bruto Caçador, ok Cavalgante, bom Leque de facas ou cobra do fosso Isso é muito difícil, hein Essas duas são boas Leque de facas, melhor Uau, ok Começou a violenta Alto barbeiro, bruto Saparrão, Cavalgante Que é mais ele game Porque eu não cheguei na metade Já tenho três, já Eu posso continuar com as mais sólidas Por enquanto Quantos gritos de guerra eu tenho Eu tenho algum grito de guerra Tenho um Dois Três Algum dragão No Pior que ele tinha Só pra melhorar a curva Ok Malabarista OP Detalador OP Bucaneiro ou golem Vou com o bucaneiro Pra ficar melhor a curva mesmo Cruzado ou tenente Uma Duas Três Três criaturas e três manas Uma aqui Não quero baixar Mas ainda sim Uma, duas, três, quatro Criaturas e duas manas Cruzado é melhor que o tenente É questão mais de curva aqui Tá meio cedo ainda Podemos Mudar um pouco Óleo Óleo sangue frio Óleo Óleo vai ser meio bosta Essa ideia que eu acho Meio difícil ativar esse óleo O sangue frio Crack é vida Crack é life What the fuck What the fuck Ah 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 meu deus Ok Acho que vou pegar uma rajada de lama De se tu dar um de dano em tudo Melhor que isso Quatro que aturou duas manas Eu quero mais que aturou duas manas Uma traição bem melhor Que a gosma Não tô gostando desse deck não Ok Vou pegar cobra Pra melhorar ativar meus combos Claro e evidente Ou disparada Claro e evidente Dragão faminto Dragão faminto Tem sinergia com o tético control mental Tigre Oh god Temos um dragão Ocultar Ocultar Hum Temos Uma, duas, três, quatro, cinco 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 criaturas Três manas Já Caralho Veneno mortal O lobo Uma, duas, três, quatro Preciso mais criaturas Duas manas Caralho Deixar de pegar um veneno mortal Vou pegar uma criatura Duas manas Certo isso Acerto isso Eu tenho o bucaneiro Praticamente o criaturo Duas manas Quer dizer Eu baixo primeiro turno Segundo turno Usa o poder herói Que difícil esse Fique difícil esse Ficou bom Voltar o lobo Nesse deck Tem o acumulador Tesouros Que legalzinho Coelho Tem o espiritador Tem Minha caçadora Tem o retalhador Só Só E só Decisões Decisões Foda Despera o mortal Oh My God Quanta decisão Difícil Ah Eu tenho que pegar uma Vicerária Em cima de uma criatura Duas manas É Vicerária É Vicerária Oh Meu Deus Céu Oh Meu Deus Céu Quais que eu tenho De quatro bortos Eu tenho Uma Duas Três Quatro Ok Ah Eu fiz um deck Mid Rage De Sem muito Late game Na real Não é o tipo De deck Que eu gostaria De fazer Como Como Ladino Quanto tempo Que você Não ganha A chave De 12 vitórias Quanto tempo Não sei Seriamente Duas semanas Eu tenho jogado Bastante Ranked Essas semanas Eu não sei Tá Duas semanas Eu acho Por aí Não tenho certeza Não Um pouco Grid manter isso Né Eu gosto Eu gosto Eu tô com moeda Ok Ok Tem uma ótima mão Curva Curva contra Guerreiro Vou esperar Que ele não tenha Mais resposta Para isso Eu acho que eu queria Usar moeda Moeda criatura de 3 semanas Aqui Para ficar Uma curva melhor Que eu posso usar Isso Depois Isso Ou isso E daí no 4 turno Eu posso usar Esse poder heróico Fica o melhor Para mim Coloco mais pressão Me deixa em paz Será que eu não tenho Um tanque aranha Se não tiver um tanque aranha Ou uma arma A gente tá muito bem Na fita É bem chato Esse top deck Ok 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 Pela cruzada Pare de me distrair Pare de me distrair Tá ficando queijo Uau Sorte minha Qualquer um Que ele acertasse Seria bom Para ele Sorte é a minha Tá ficando Quente Aqui Minha arena Hoje Três vezes Com o mesmo Cara E ganhei dele As três vezes Seguidas Daí ele me adicionou E me xingou Eu acho Que eu vou denunciar Eu não sei Se dá para denunciar Um cara Só porque ele te xingou Você é que aceitou Ele Meu bagul Valeu pelo Follow Ok Algumas vezes É sorte Eu acho Os lobos de gelo Estão prontos Uau Que turno fraco Dele A gente está muito bem Na fita A gente continua jogando Em cima de técnico Contro elemental Melhor Vamos comprar primeiro A gente continua jogando Em cima de técnico Contro elemental Aumentando o tempo Aumentando o tempo Na mesa Pressionando ele Ainda tem uma cura Secreta aqui Que posso punir De alguma forma Mó triste Hoje eu fui no correio Ver se meu produto Chegou e Estava Parado lá Mas Não estava Fim da história Fim da história Se vier uma 1-2 Ok Se vier uma 2-1 Melhor ainda Não 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 Ae Dá pra ver Minha casa Daqui Não 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 Eu vou mostrar que ele não tem técnico de controle mental. Ah, eu tô mó triste, velho. Tô mó triste. Ah, ok. Cê desespero. Que a porra do meu item não chega. Deixa eu ver, velho. Uma coisa aqui do microfone. Uau, guerra malha. Acertou o que ele queria. E acertou o que ele queria. Ok, vai. Porra, sério mesmo? Sério mesmo? Pare de me distrair! Poderia usar o leque de facas ali, mas eu não quis. Não tem muito alvo bom pra esse aqui, tá? Pode bater aqui se ele quiser. É, tá ok. Não sei como saber que eu não vi essa porra pra ele. Por que eu vejo isso? Onde é o trabalho, velho? Au roco. Au구�ing. É o�inhor. Me puniu. Eu vou experimentando. Seu letal? Seis, oito, nove de dano. Opa, agora tenho. Certo? Três, oito, nove... Oh, onze. Eu contei tudo errado também, né? Toma isso, porco! Oi, meu bagulho! Oi, oi, oi! No geral, Ladino, se eu te mostrasse todos os dados que eu pesquisei, você ia ver, tipo, com Ladino é tão gritante a diferença contra outras classes, é ridículo. Eu até posso tentar mostrar aqui, depois dessa partida, um dado, acho que eu tenho favoritado aqui, eu não sei se eu tenho, será que eu não tenho? Não, tem aqui. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, um dos dados que eu peguei. Não, não é isso aqui, velho. Não tenho isso, não tenho isso. Mas mesmo assim, uma classe muito foda, velho. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida! Mas, tipo, ok. Você analisa, tipo, eu acho que no stream da Darrafu tem os status dela, ou do Amassi também acho que tem status dele, tá? E é gritante, tipo, o Amassi tem a média de vitória, acho que 9 de média de vitória com Ladino. E a média de vitória do Amassi nem é 7 na arena, até. Sequer é 7, tá? E aí, tipo, eu acho que o segundo do Amassi, acho que era para Ladino ou Mago, 7 vírgula alguma coisa. A Rafa foi a mesma história. A Rafa foi a mesma história. A Rafa foi a mesma história. A Rafa também, você analisa os dados dela e você vê Ladino lá, tipo, gritando em primeiro lugar. E aí? Quase ok. Quase ok. Vamos começar com isso aqui. É, vamos começar com isso aqui, hein. Tô de olho, hein. Acabou de acordar? Ahn... Depende do seu ponto de vista. Acho que não, tá? Eu acordei, almocei, tomei banho e fui no correio. Serve? Ok. Uau. Incrível. Estou impressionado. Estou impressionado. Não tá difícil. Muitas opções. Tem muita possibilidade de turno aqui. O que eu mais gosto é professora, coin e poder heróico. Mas daí minha curva não fica tão boa assim. No próximo turno vai ser isso e isso. É... Mas eu gosto da ideia de... De eu guardar a coin pro Dragão Faminto no próximo turno. Ou talvez colocar 4 criaturas na mesa dele. Mas é bem provável que isso aconteça. Bem provável. Porque eu não acho que ele vai baixar 3 criaturas nesse turno. Eu não vou fazer isso aqui mesmo. Me acordou de acabar. Cês nem sabem. Ele fica off o Skype o dia todo. Aí bateu uma da manha e ele tá... Oh meu Deus. Não, ele não vai baixar 3 criaturas. Isso é ok. Pode punir ele. Como a gente quer punir ele? A gente pode ir. Número 1. Leque. Xbrau. Xbru. Caçador. Número 2. Leque e rajada. Meio desperdício, né? Vamo com o leque mesmo. Estou pronto para aprender. Eu também, moço. Eu também. O Henrique! Tipo... O TECU. O melhor voce é que... Na verdade. Isso é o mesmo tempo. É o mesmo tempo. É o mesmo tempo. O mesmo tempo. O fio que é流ando... É o mesmo tempo. O que é isso? Toma isso, porco! Eu não estou mesmo louco Pior que eu não joguei em cima do infernal Porque ele não baixou no sexto turno infernal Então eu falei, meh, whatever E agora, o que eu faço? Toma isso, porco! O que eu faço? O que eu faço? Ai, difícil, difícil, difícil O que eu faço? O que eu faço? É muito importante eu bater nele Eu não estou batendo nele o suficiente Mas novamente é uma vez bem difícil de lidar Vamos ver se ele vai ter uma ótima resposta de novo Eu sou caio pra lembrar É importante, velho, velho, que eu sou burro Eu gosto de saquear Nossa, tadinho Tem uma ótima resposta pra isso Quero, tem o letal? Ahn, tem 11, 12 Não Nossa, que péssimo posicionamento dele Péssimo posicionamento Não tem o letal mesmo, né? 11, 12, 13 Toma isso, porco! Entrando em combate com o deslocador total PC-130 Isso aí são OP. Não é OP se o pessoal sabe jogar em cima, o cara fez cagada ali com o pior posicionamento possível O que você jogou Dragon Familiar? Esperava o terceiro... então, eu comentei sobre essa jogada Mas... se eu não jogasse aquele turno, eu não ia ter um turno forte o suficiente, eu ia ter um turno mó bosta Uma coisa que as pessoas fazem muito na arena, e é um erro Eu até me arrependi de não ter abordado esse assunto no meu vídeo de Dicas de Arena Supervalorização Mas eu posso criar um outro vídeo falando sobre isso E é um assunto parecido até, mas as pessoas na arena, é... Hoje em dia, muitas vezes elas perdem porque elas cobiçam demais os gritos de guerra delas e como Cobiçam demais, demais, demais Inclusive, naquele próprio vídeo que eu mostrei lá, foi um caso desse aí, cara Foi um caso de supervalorização, mas o cara tinha uma 6-6 na mão de 6 manos Às vezes eles guardaram, pra que o cara ficasse com 15 de vida Aquele... aquele... esmagador dracônico lá, sei lá, o 6-6 que ganhou 9-9 quando o cara tem 15 de vida Ele podia ter baixado no sexto turno, mas não, ele falou, vou comprar porque esse aqui vai ficar mais bruto, boladão depois E aí ele se fodeu Yes Mas acho que eu posso abordar esse assunto... Sobre... quando eu criar o vídeo do Meta Vídeo do Meta Eu não tava jogando ranked? Agora tô aqui, pá Tô aqui, pá Posso escolher necessidade? Uau, isso é perigoso, hein Vem sim Vem sim Vem sim Daí maldito. Tc aranha Aparente No próximo futuro vou ter que usar Cruzada e poder playing que matou Tudo bem Tudo bem Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tantas opções... Doze danos... Ai, torno difícil... Se uma pessoa tiver muita má sorte, ela pode ser chamada de mau jogador? Não... Não... Nem uma pessoa muito azarenta... Isso aqui... Apesar de ter um... Ser um jogo de azar ainda, até... De certa perspectiva... Nem precisa ser tão azarenta assim... Bosta hein, velho... O cara tem ótimas respostas, velho... Tá foda... Ai, vai ser foda se ele tiver uma turdida agora... Ai fudeu, ai fudeu velho Ai, isso é bom, isso é bom Isso é muito bom Isso é ok, eu acho Poder heróico 4x7 de mana Eu não vou passar Eu acho que não tem mais resposta certa Vamos pressionar ele Eu acho que Ladino está tão forte na arena Porque é capaz de usar a vida Para gerar tempo Através das armas Eu acho que Ladino está tão forte na arena E vários buffs E sim, quantos buffs são bons de armas para Ladino Ladino está forte em geral Simplesmente que ele tem muitas cartas boas Comuns O que? O que? Ah sim Ok Isso é meio chato É uma boa resposta dele Imagino que ele está forte Porque ele simplesmente tem boas cartas Comuns E ele Em fator de tempo Ele joga muito bem Em fator de tempo Ele joga muito bem E E E hoje em dia O meta está muito baseado no tempo Se Se voltarmos A termos Muito danos em área Na arena Ladino Vai voltar Não vai ser tão forte assim Ok Estamos bem na fita Estamos bem na fita Dragão Faminto? Não sei se eu prefiro Dragão Faminto Eu prefiro sim a mais tempo Eu prefiro sim a mais tempo Eu peguei o melhor lugar Ladino Ok 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 Ladino Tem sim Sua fraqueza É Ladino também pode ser fraco Contra o caçador Se o caçador começar Voltar Tem uns burst Foda Comum Algumas criaturas Um pouco melhor Ladino pode ter dificuldade Também Tipo depende muito do meta Mas em geral Ladino está em primeiro Porque tem muitas cartas boas Que é uma puta Carta forte na arena Normalmente você não vê Com um buff de arma Talvez Eu não sei Mas é uma carta Muito forte na arena É ridículo É Tem o O veneno mortal Que também é muito bom Mas o alto barbeiro Eu acho muito melhor ainda Ok E tem o Que mais tem? Tem aquele Tem o óleo também O óleo não é tão bom assim na arena O óleo O óleo é meio O óleo é meio estranho Se eu conseguir usar bem na arena Porque você não tem como combar tão fácil Combar as criaturas Principalmente Muitas vezes se você pegar o óleo Você vai estar na situação Tipo você vai ter que baixar uma criatura antes Se você conseguir combar Você vai ter que baixar uma criatura antes Depois de baixar o óleo Que não é uma coisa que você quer fazer com o óleo Uau Que comecinho do cara hein Olha minha mão que bosta Uau Peraí A gente vai bater aqui Por causa do que o terceiro turno vai ser um lifefax Vamos tomar dano pra caralho Enfim O óleo não é tão forte assim Porque isso é difícil de combar E... No hunt ele é muito forte Porque você tem o... Como é que é o nome que eu tenho aqui também? Aí... Ué, cadê? Ah tá na minha mão Rajadas de lâminas O óleo fica muito mais forte quando você tem rajadas de lâminas E formas eficientes você... Tem três coisas que você precisa ter pro óleo ficar bom na arena É... Rajada é bom É... Você tem... A d'água da assassina é bom E cartas pra você fazer o como Ok, que diabos eu faço aqui véi Sigo com o plano Nossa eu perdi esse jogo Perdei esse jogo No começo o cara foi muito violento No começo foi uma bosta né É triste você perder assim né Você simplesmente não fez nada errado O cara simplesmente tem... Ele tem uma curva e você não Ok, finalmente entrou no bosta dele Estamos felizes Estamos alegres Malabarista? Malabarista? Ok Malabarista será? Se eu usar malabarista eu vou foder toda minha curva Então vamos com o Dragão Famic mesmo Ok Lagamos nós Tese minha net tá de sacanagem Não quero me deixar ver essa live Ontem a noite eu tava com duas lives abertas sem travar Até não sei cara Eu acho que depende de cada servidor E cada internet que você usa até Porque tem vários servidores que eu escolho aqui da Twitch E aí tipo Tem uns do Bras... Tem uns brasileiros Mas toda hora que eu escolho dos brasileiros Uma hora ou outra Uau o que? Uau ok Toda hora uma... Uma hora ou outra O... O que que eu faço aqui? Ok bucaneiro É... Da merda no servidor E eu tenho que mudar de servidor Mano olha minha vida já Caralho Corolho Tem que usar uma traição aqui já Será? Só pra jogar seguro Não sei Não sei Lá vamos nós Lá vamos nós Acho que eu posso tomar mais 3 de dano Esse cara tá jogando em cima de traição Não, na verdade eu acho que ele tá jogando de qualquer forma Eu não tenho certeza ainda se ele tá jogando em cima de traição Bom, ele tá chegando no quinto turno O quinto turno tem no metal de fogo ainda Vamos escolher logo Nossa, mas quinto turno eu tô com 12 de vida Da hora a vida Diz isso pro cara que usou dead ripod Ou ai flurry contra mim na arena outro dia Tether Não, foi o que eu falei O cara tem que ter todas essas cartas pra ficar bonito Uau Que porra é essa merda que eu tô enfrentando Holy shit Ok Continuar indo face Ok, deixa eu te falar que eu tô com medo aqui Uau, olha esse cara Olha como ele vem Como ele vem face Assustador Fucking assustador Uau, raio na cara Raio na cara Bom, eu sei que ele não tem arma trinca pedra pelo menos Senão ele teria morto Tá pensando onde usou o raio Face ou não Face Por que ele não foi face? Por que ele não foi face? Isso é bem estranho Essa é uma pergunta bem Bem difícil Por que ele não foi face? Torra tu torra Ok Tem uma troca bem estranha que eu tô querendo fazer aqui Torra tu torra Ok Se tiver 4 dano eu estou morto, né? Não é uma troca que você quer fazer normalmente, ainda mais quando você quer baixar essa abominação, mas eu quero potencializar meu dano ao máximo, tá? Eu estou fazendo um risco aqui, não é uma troca, eu posso ser punido de algumas formas, mas a situação que eu me encontro eu tenho que tomar riscos para ganhar esse jogo, certo? Então, bora lá. Dá para explicar quando quer dizer sobre a curva de mana aí no meio do jogo, que você disse agora? É, você seguia todo turno a sua mana certinho, tá? No segundo turno você baixava uma coisa de 2 mana, no terceiro turno você baixava uma coisa de 3 mana, no quarto turno você baixava 4 mana. Uau, what the fuck? Que porra de jogada é essa? Eu estou jogando contra um retardado e o cara vai ganhar de mim. Um pouquinho retardado. Retardado. Hmm... Punk, hein? Olha que mão mais lixo. Esse cara vai me matar, como é que... Como é que eu ganho esse jogo, velho? Como diabos eu ganho esse jogo? Eu preciso matar essa criatura senão ele me mata. Porque esse cara vai dar doido de dano em mim. Uau, não faço a minha ideia do que eu faço aqui, sabia? Vou escrever logo. Vamos escolher logo. Olha essa minha mão velho, nossa minha mão veio muito ruim wiele. Veio muito ruim. Abaixou-se! Abaixou-se! Tá certo, tô jogando contra um retardado e eu vou perder, velho! E eu vou perder, velho! Mentira! Ainda tô vivo! Eu quero ver o ovo! Tem que tomar um risco retardado aqui! RISCO RETARDADO! É o seguinte aqui, ó. Eu sei que ele tem uma criatura ainda. Eu sei que eu podia limpar isso aqui com assassinar. Só que é o seguinte. Se eu usasse meu turno inteiro pra usar rajada de lâmina e assassinar nisso, ele ainda vai ter a iniciativa de mesa, ele vai baixar mais coisas e eu não ia ter respostas. Então, tipo, eu tenho que deixar isso pra contar que esse cara vai errar os dois. Falei. Porque, tipo, de qualquer forma, se eu usasse minha rajada de lâmina e eu assassinar, eu não teria como ter respostas pra qualquer criatura que ele baixasse. a não ser que eu comprasse um eviscerar. Música 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 Música